Olá, a paz do Senhor Jesus! É com muita alegria que eu venho agradecer ao nosso Deus e a vocês que estão fazendo parte. Por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de mesmo distantes, temos esse meio de comunicação para estarmos falando da Palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por essa primeira lição, desse início desse primeiro trimestre, que nós possamos memorizar, viver, procurar entender a cada dia e colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. A nossa lição de hoje tem por título Criador, se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, depois no 26, 28 e 31. O nosso versículo, a Bíblia diz, é Está em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 6. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade? Senhor, eu te louvo, Pai, e te agradeço pela vida de cada um, Senhor, que está neste momento, se dispondo, Jesus, a ouvir um pouquinho da Tua Palavra. Capacita-me, Senhor, a falar somente aquilo que provém de Ti e que essa lição venha a ser gravada, Jesus, em cada coração, que a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia venha a reinar em cada vida, em cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa lição de hoje que fala sobre um pouco a criação, nessa fase de vocês da idade, vocês já vão começar a aprender nesse período sobre a teoria do evolucionismo, né? que na escola já começa a direcionar, aprender a falar um pouquinho da formação do universo, sobre o Big Bang, né? Como que surgiu a criação, e nós vamos basear dentro da palavra do Senhor, o verdadeiro sentido da criação. Então, essa teoria do Big Bang, ela surgiu mais ou menos no final da década de 40, onde os cientistas acreditavam que há mais ou menos 10, 20 bilhões de anos atrás teria tido essa explosão, né? A explosão onde daí surgiu a liberação de energia e a formação do universo. Porém, no nosso primeiro tema da nossa lição que fala sobre a criação, às vezes, a pergunta que é colocada é que muitas vezes a gente nos questiona, né? A gente quer saber como que surgiu o universo, né? Como que foi formado? Como que veio existir o ser humano? E a Bíblia responde que viemos das mãos de Deus. No livro de Gênesis, logo no começo da sua formação, as religiões eram formadas por politeístas, as pessoas eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E Moisés, ele vem pra mostrar que nós fomos apenas criados por um só Deus, o só Criador. E às vezes a gente questiona, a gente quer saber por quê, e a única razão pra gente querer entender tudo isso é saber que nós somos a vontade soberana de Deus. Porque mesmo no livro de Gênesis, ele não cita o porquê Deus criou a humanidade. Por que será que Deus criou a natureza, criar o universo, o ser humano, né? Então, assim, não tem questionamento. Nós somos criados conforme a vontade do Senhor. Foi o desejo do Senhor para que assim houvesse. Tem um salmo que Davi escreve, que se encontra no capítulo 24, no versículo 1, que fala assim, ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Então, esse versículo é muito maravilhoso. Nós sabemos que tudo o que existe são dele, é a criação do Senhor, né? Então, a gente tira de tudo isso dentro dessa parte da criação que nós não temos que questionar, nós temos que entender que nós somos o Senhorio, que nós somos a criação do Senhorio dele, a criação do Senhor Jesus. Nós vamos agora para o segundo tópico. O nosso segundo tópico fala sobre a criação e o Criador, onde o livro de Gênesis, ele narra a história da existência, que era o caos na terra, que ela era sem forma, era vazia e em trevas. E é convivendo somente com o Espírito de Deus que se movia sobre as águas. Então, no primeiro ao quarto dia, foi onde Deus começa a colocar ordem na criação. Ele começa a criar, ele começou fazendo primeira luz, né? Depois fez separação entre a luz e as trevas. Fez o firmamento, que foi a terra. Ele organiza as águas, separando as águas da terra seca, né? Deixando a parte seca para o ser humano poder... Seca, entre aspas, a terra, para o ser humano poder habitar, né? E entre o quinto e o sexto dia, Deus dá vida à criação, formando os vegetais, os animais, de todas as espécies e o ser humano. E ao sétimo dia, Ele começa, Ele conclui e começa a abençoar a criação, que tudo o que Ele fez é perfeito, né? E dentro dessa lição, fala para a gente basear no código genético, se a gente começar a analisar as coisas que... A infinidade de coisas que o Senhor criou, as rochas, as estrelas, a grandeza do universo, que a gente for discriminar uma por uma, não tem como mensurar. A grandeza que o Senhor fez, os insetos, os animais, tudo tão perfeito, as cores das flores. Então, assim, não tem como... A gente não saber que somente um Deus poderoso poderia ter essa criação, de criar algo tão soberano. E uma das coisas que a gente pode olhar e ver é você, a criação do Senhor, tão perfeita e maravilhosa. Vamos agora ao nosso terceiro tópico? Então, o nosso terceiro tópico, ele fala sobre a criação do ser humano. Ao sexto dia, Deus criou o ser humano. Então, o deus trino, ele se reuniu para formar o homem do barro e para edificar a mulher através da costela de Adão. Então, tanto o homem como a mulher, eles são criação do único Deus soberano, né? E o que acontece? A essência de suas vidas, ela veio do mesmo espírito. Isso está escrito em Gênesis 2 e no versículo 7. Eles foram colocados no mesmo local, que no caso seria o jardim, no jardim, na mesma função de lavrar e cuidar da terra. E o que acontece? Eva, nesse caso, seria a auxiliadora de Adão, né? E eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que eles eram divinos, que eles... Algo sobrenatural como Deus, mas sim que eles se espelhavam na natureza moral e espiritual do Criador. Então, aqui dentro do texto da lição, fala que Adão e Eva foram criados como seres pessoais, tendo espírito, mente, emoções, autoconsciência, elive e arbítrio. Isso está escrito em Gênesis 2, no capítulo 2, do verso 19 e o 20, depois o 3, o 6 e o 7. E agora nós vamos falar um pouquinho do nosso quarto tópico. Então, o nosso quarto tópico, ele fala sobre o cuidado do jardim, ontem e hoje. Que após ele ter formado, o ser humano, ele os entregou, tudo o que ele criou, ele entregou na... Entregou ao homem, né? Para garantir o seu sustento. E após a formação do homem e da mulher, ele os abençoa e fala para que multipliquem a terra que tem os filhos, né? Para que se espalhem, para que possa crescer, né? A humanidade. E diante de tudo isso, ele dá poder ao homem, a autoridade para que o homem possa dominar os animais, para que o homem possa se alimentar do fruto da terra. E tudo isso, essa gestão dos recursos alimentícios, a preservação do ambiente, o cuidado dos animais, tudo isso estava sobre a responsabilidade de Adão. Então, mediante essa autonomia que o Senhor concedeu a Adão, né? Depois de... Deus plantou... Depois de tudo isso, Deus plantou um jardim no leste, no Éden, que ficava na região leste, e colocou o homem ali para que cuidasse, lavrasse a terra. E após ter criado os animais selvagens, as plantações, as aves do céu, ele permitiu que o homem o colocasse no nome. E isso está escrito lá em Gênesis 2, no versículo 8, o 15, que fala sobre isso, que eles ficaram com o nome que os homens, que o homem lhes deu. Então, Deus não mudou mais, já deixou que o homem colocasse o nome nos animais, né? Porém, essa missão não foi dada somente a Adão de cuidar do meio ambiente, essa missão também foi dada a nós, para que nós também cuidassem da terra, né? Já começar a tirar, desde já da idade de vocês, já começar a ter esse zelo, cuidado pela natureza, porque foi o Senhor que nos permitiu isso, o Senhor que nos dá essa liberdade de cuidar daquilo que é nosso. Hoje a gente já não tem mais esse trabalho de ter um jardim para cuidar, de ter que lavrar, de colocar nome nos bichos, mas nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso meio ambiente, da casa, do lar onde nós vivemos, evitando desperdício de energia, descarte de lixo, tomando cuidado com as árvores, né? Cuidando da nossa natureza, porque foi o Senhor que nos deu, da mesma forma, desde a criação, Ele teve esse cuidado de criar com tanto carinho para que nós sobrevivêssemos no nosso meio ambiente, hoje é o nosso papel fazer com que o Senhor tem nos ensinado, né? Porque em Salmos 115, no verso 16, fala assim, ó, que os céus pertencem somente a Deus, mas a terra, Ele nos deu. Então, se Deus nos deu a terra, nós temos o dever de cuidá-la, de cultivá-la, e de cuidar, né? Ter um carinho por aquilo que o Senhor nos concedeu. Então, encerrando hoje essa nossa lição, a gente aprende um pouquinho da criação, a Bíblia também, que fala como tópico principal, né? Que a Bíblia, entender que a Bíblia, ela é a revelação divina sobre o princípio da humanidade, que às vezes a gente olha, as pessoas olham e acham tão antigo, mas não é tudo que tem dentro da palavra do Senhor, se cumpre, se cumpriu e se cumpre nos nossos dias. Então, aqui eu encerro essa aula, agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade e a vida de cada um de vocês, que tem nos ouvido e que o Senhor fale melhor a cada dia e em cada coração. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.